Música Diários de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar a primeira parte do parágrafo 1748 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Sede adorado, Deus, na obra da vossa misericórdia. Sede bendito por todos os corações fiéis, sobre os quais repousais o vosso olhar, nos quais está a vossa vida imortal. Ó meu Jesus, misericórdia a vossa santa vida. A terra foi dolorosa. E terminastes a vossa obra com um terrível suplício de paixão, suspenso e estendido no madeiro da cruz, e tudo isso por amor à nossa alma. Por um amor inconcebível deixastes transpassar o vosso santíssimo lado, e jorraram do vosso coração sangue e água. Aí está a fonte da vossa misericórdia. Aí as almas encontram consolo e alívio. No santíssimo sacramento, nos deixastes a vossa misericórdia. Eis que o vosso amor, de tal forma, conseguiu dispor que eu, indo pela vida, pelos sofrimentos e fadigas, nunca duvidasse da vossa bondade e misericórdia. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.